Com Vem aqui Me desculpa por isso Você não precisa pensar em lutar agora Eu vou techer você Eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que você não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance Kim Kardashian Eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que você não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance Kim Kardashian Música